E aí galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também tô bem Mais uma vez que ia perguntar Essa é a vez daqui mais um videozinho Mais um nosso querido Slime, episódio número 21 Dando sequência aí, mano Ao... O Rimuru encontrando a criançada, né velho? Vamos lá Galera, fortalece naquele like Não esquece de escrever aqui embaixo Opa, gaguejei tudo Fortalece naquele like, não esquece de escrever aqui embaixo Ativar aquele sininho Se puder, se inscreva na rede social Arroba do Anime Sect lá no Instagram E também, é claro, você pode se tornar um apoiador do canal E um membro Mano, o sistemazinho de membro aqui é muito fera do canal Vale bastante a pena, acho que você vai gostar Tem conteúdo diário e tem muito conteúdo já pronto, né mano? Tem, quem puder vir membro Já conta com mais de 160 vídeos exclusivos A gente faz uma coisa bem da hora aí Pra quem é membro Vale bem a pena vocês conferirem Pra todos vocês que já são membro Fica o nosso muito obrigado E agradeço em especial o Bruno aí, valeus Exato, valeu Bruno, mano Muito obrigado pelo apoio, você é fera Agradecer a todo mundo que é membro aqui do canal Que desse essa moral incrível pra gente Mano, muito obrigado por apoiar nosso trampo E em troca da galera que sempre dá aquele apoio A gente sempre traz muito vídeo, como foi dito aí Tem sempre três todos os dias Slime, Hunter x Hunter, tudo adiantado lá Então, mano, dá uma olhadinha se você curte a gente Curte o nosso conteúdo E, mano, é isso Cara, sem mais delongas, mano Bora lá? Posso furar agora? Então manda chinesinho, let's go Um, dois, três Vai Um, dois, três Ah, ele vai dar de professor agora, né? Vai A chamada Você vê como é que a molecada tá animada Mano, eu não precisava nem chamar, da verdade Dá pra ele olhar pra sala e falar Tem seis pessoas, tem seis nomes Pronto É, então Tá ligado? Eu não precisava nem ficar chamando o nome, velho Vai chamar o dogão, senão Vai trazer o ranga Só apressando o dogão Pronto Se não vai, tem que ir no medo, né? É Olha o tamanho Se não vai, no amor, né, velho Já chamou o cachorrão Pronto, só a babada Mano, o cara largou Largou um império, tá ligado? Colossal pra virar professor Largou Tá vendo? Ele tá preocupado Ele tá preocupado Com o futuro do país É É, né? Pô, mano Mas eu posso falar uma coisa pra você, cara? Fala É claro que, assim, mano É Tipo assim, né, mano As crianças devem ficar muito testes de ficar longe dos pais, né, velho Mas Qual não é o sonho de uma criança ter poderes, né, velho E nesse mundo eles têm, né, mano Ah, sei lá, mano Pra criança que ficar perto dos pais impacta bem mais Não, é Sim, sim Foi o que eu falei Você deve sentir muito saudade da família, né, cara? É Eu prefiro mais a família do que ter poder, mano Se me desse essa escolha, eu nem pensava Eu também, mano Mas isso porque é a minha, né Tem gente que não tem umas muito boas, né, cara Aí já é outra coisa É É É que parada com eles ainda, mano É Eles foram sumonados, né É diferente do Rimuru que viveu uma vida E aí teve a oportunidade de viver outra, tá ligado? Ele teve, tipo, duas vidas, né, mano Aham É muito diferente O Rimuru é como se fosse um fanfarrão, né, velho Porque Ele só aproveita as paradas Não, o Rimuru, cara Ele tá vivendo pudim, tá ligado? Ele tá no pudim, mano Chegou aí Mega Overpower Evolucionando Virando Doutor Dono de reinado É que assim, a gente também não sabe como é que Essas crianças foram sumonadas, né, mano? É Ah, deve ter sido igual a X, né Não, mas eu tô querendo dizer, tipo assim Mas em que questão, tá ligado? Porque a X ali, eu não sei se ela ia sair viva do que aconteceu com ela lá, tá ligado? Aham Porque tava sendo bombardeado lá o lugar dela, né É A gente não sabe se essas crianças foram alguma coisa parecida Ou se, tipo, elas foram tiradas dos lares, né True É Vai nem dar graça, né, cara Não O jardim da escola vai ficar tudo queimado, velho Vai Farpando Oh, mandou Matrix Referências Ah Manda o próximo Hum, será que ela se machuca quando ela usa o poder dela? Sei lá Ah É de mágica d'água, né, maneiro Aham Aham Olha Que admitia dela? Aham Essa aí tá Tá fora de si Passou tranquilinho Mas ela já mandou melhor do que o outro, né, cara Ela já tem mais conhecimento, pelo menos, do poder Aham 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 Vamos ver Ó, esse aí, mano, é... É. Brincadeira, pra ele é tranquilaço, né, cara? Mano, ele não vai deixar nem os garotos brincar, tá ligado? Dá uns daninhos. Ele vai só calteirando tudo. Ah, lógico. Pra quê que ele vai fazer isso? É, pra motivar as crianças, né? Ó, moleque. Tá ligado. Tá ligado. Tá ligado. Tá ligado. Andalha de cabeça no chão. Ela consegue manipular. Tá ligado a BP de Jujutsu, tá ligado? É. O Jujutsu, ele tava treinando. Mas o Jujutsu era bem forte, né, velho? É. Mas você sabe quem que é mais forte que o Jujutsu e o Slime junto? Cara, eu sei muito bem, velho. Isso aí, você, mano... Você é de cor essa resposta, velho. É. Os membros do canal não tem nem o que pensar, né, mano? Ah, os caras é muito brabo, né, velho? Mano, com mais de 160 vídeos, mano. Diferentes, táticas diferentes, como lutar, velho. Como superar os poderes desses dois animes aí, mano. Tranquilo, né, velho? É, e todo dia a gente posta pelo menos três conteúdos novos pra eles. Eles aprendem a lidar com todo tipo de situação. Exato. Inclusive, pra galera aí, mano, Slime já vai tá finalizadinho lá pra quem é membro. Hunter x Hunter bem adiantado. Food Wars tá bem legal, a gente tá assistindo lá também. Então dá uma olhada no sistema de membros aí, que é bem bacana. Os caras vão tá sensavados o quê? Tamo aqui suave. Fácil de confiar, hein, velho? Não. Vai, todo mundo é junto, né? Eu não, Iriani. Será que tem alguma coisa dentro de cada moleque aí? Nossa, é verdade, pode ter, hein? Porque ele falou, né, fez o Ifred possuir a... A X, né, então pode ser que tenha um espírito aí de... De cada tipo dentro deles, né? Pode. Vai ter que dar uma exorcizada se tiver, hein? Mano, se chamasse... Nossa... Ah, a gente ia, velho. Nem ia ter erro, mano. Padre, a gente de nada. É. Vamos ver, né? Normalmente ela só vem quando tem problema, né? Não, mas aí é ele que foi atrás dela, né? Ah, é verdade, verdade. Talvez ele que precisou de ajuda. Girou no mundão colado no ar. É. Parado, eu não posso ficar. Mas é... Ele... Ela tá... Tipo assim, né? Tenho a confiança, uma dívida com ele, né? Que ele fez a boa, salvou a floresta, né? É. Mas por que ele tem uma cara com coberta se ele dorme no travesseiro? Uhum. Mano, o Renga tá muito grande, né, velho? O Renga? O que é isso, cara? Renga. Eu falei como? Rengar é o do long. Eu não falei Rengar, não, cara. Não, você falou Renga. Ah. Ah, pode... Não, 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 não gosta, né? Isso é bom pra competição. Ah. Ah, é legal, né? Ah. Ah. Mas vai demorar demais pra vocês moleque, cê... Vale pro Rimuru, velho. E aí, eu vi alguma coisa, hein? Eu ouvi. Já ficou boladíssimo, já. Abri os dentes. Tá chegando alguém aí. É alguém pesado, hein? Um dragão, rapaz. E não tá de bons amigos, pelo visto, hein? Foi direto pra cidade, hein? Será que ele vai atacar a cidade? Deve ir. Vai ter que chamar o Dragonborn aí, velho. Pra dar um jeito, mano. Do Joaquim. Do Joaquim. Esse cara é muito bom, né, velho? É. Ah, ele pode. Você tá brincando, né, cara? Ele já derrotou bichos piores, irmão. Ah, mano, é aquilo que eles sabem é uma gota. Eles não sabem o oceano inteiro. Ah, deixou o cão de guarda, né? Uhum. Acho que ele faz um monte de coisa, você não tem noção. Ah, mas não tá giga, hein? Uhum. Será que ele é um dragão inteligente ou é um dragão full animal? Ah, cara. Dragão geralmente são animal, rio. Ah, depende da obra, né? Bastante dragão inteligente também. Mas eu vou te falar que eu não curti muito o design do dragão, não. É, esse é mais feio. Eles não acham tão da hora, não. O Valdora é mais da hora. Nossa, muito mais, né? Sem comparação. O grito tá maneiro, o barulho que ele faz, mas... Pô, soltando raia. Ah, o brabo tá aí, né? Ah, demonstra. Você entende, ele só não sabia. The legend, né, cara? Você sabe, né? Mano, aí o Rimuru, ele devia pegar uma frase do Shen pra falar pro dragão. Ah, é. Ah, mano, pra ele... Já está morto. Só não percebeu ainda. Só não percebeu ainda. Dá a cambalhota. Ah, pra ele ficha da ficha, né? Olha isso, vai. Já engoliu o dragão. Mano, um hit, vai. Ah, mano. Ah, mano. O dragão chegou e falou, ah, vou guspir fogo aqui. O Rimuru falou, o quê? Fala isso de novo, pra você não te dar um tapa. Pronto, deu um tapa, só no dragão já era. Ah, não deu nem pra brincar essa. Ah, é. 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 Um banquete. Rapaz. Os moleques comem bem, hein, velho. Caraca, mano. Comparar isso aí com a merenda da nossa escola, irmão. Os caras estão no luxo, velho. É. E com o que a gente come hoje em dia, mano. Nossa. Irmão. Até o bagulho da escola era luxo com o que a gente come hoje em dia, né, mano. Irmão. O barro com lama, tudo. A diferença, né, mano, é que aqui em casa, mano, pelo menos lá na escola, a gente dá pra ver os ratão passando, né, na cantina. Sabe isso? Aqui tá melhor. Nesse quesito. O barro com 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 o É, o cara tem contatos, né, velho? Tem. Pronto, já vai chamar mais um cara pra lá. O cara já pensa no mundo. Capitalismo rulos, né? É, mano, capitalismo selvagem, velho. É, mas também, né, o cara é comerciante, né, velho? Então... É. Ah. Jogou a benção, hein? Meu zelinho já encheu. Nossa. Caraca, que pagamento, hein, velho? Tá pingando moeda, mano? Então pingou, hein, velho? Ali pingou... Pingou e não foi pouco. Rapaz, ele deu ali um salário... Mais de um salário aquilo. Cê tá maluco. E acabou, ó. É. É isso, cara. Mais um pedazinho de slime aí. Foi pra conta, mano. E aí amanhã a gente vê mais como é que vai acontecer. Se vai rolar, se não vai rolar. E 22. É isso, cara. Muito obrigado por estar assistindo até aqui. E valeu. Falou. E aí